Este rapaz é acusado de praticar o terror na zona norte de Teresina. A polícia militar recebeu a ocorrência do 7º distrito, de que André Silvestre da Costa, de 18 anos de idade, é especialista em arrombar residências. A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática aqui do 9º Batalhão, que fica nas proximidades do Parque Lagoas do Norte. Eles chegaram até a Rua Alfa, lá no bairro conhecido como Inferninho, também aqui na zona norte. E chegando lá, encontraram na posse do acusado uma arma do tipo rifle, que possui um grande poder de fogo. Suportamente, este elemento já estava fazendo algumas ações ilícitas. Já havia, segundo os informes da delegacia do 7º DP, que ele já há três dias atrás havia adentrado em uma residência e subtraído já alguns pertences. Aqui se trata de um rifle, é puma, a capacidade dele é de 12 munições, sendo que no momento tinha duas munições calibre 38, ponto de ação de fogo. A família do acusado estava querendo atrapalhar o trabalho da imprensa, tentando impedir que mostrássemos o rosto dele. Mas a polícia já tem conhecimento suficiente do perfil de André, que agora foi encaminhado para a central de flagrantes. Procedimento, nós vamos até a central de flagrantes e fazer a atuação dele com a polícia judiciária.